Boa tarde pessoal, diretamente do Quintal do Duda, hoje dia 10 de junho 2023, sabadão. Então hoje eu vou estar passando uma dica para vocês sobre como espantar os passarinhos das pitaias, que aqui tem muita maritaca, sabiá, entre outros que adoram degustar uma pitaia e outros gostam de atacar mesmo os cradórios, comer, bicar, que são as maritacas. Então se você tiver aí um DVDs usado, DVD aí que está riscado e não usam mais, está aí guardado, eu tinha um monte aqui e daí eu peguei e marrei aqui nas pitaias, marrei aqui na espaldeira, né? E daí a luz solar, a claridade, bate nos DVDs, o DVD reflete um reflexo e espanta os passarinhos, ele se assusta com o reflexo que emite dos DVDs e não desce aqui nas pitaias. E daí você vai, como se diz, vai ajudar a natureza de certa forma, que não precisa tomar uma atitude inadequada e vai ficar contente aí e vai ter resultados bons aí, né? Que daí sua pitaia vai conseguir desenvolver aí sem um ataque aí dos pássaros, né? Então eles vêm nessa árvore aqui, ó, que é muito bonita, que tem aqui, ó, até a espaldeira que eu fiz embaixo ali é da variedade amarela colombiana, que ela é uma pitaia que gosta de meia sombra e desenvolve bem meia sombra, né? Então eu já aproveitei a sombra dessa árvore pra plantar essa variedade, pra propagar mais dela, né? E a dica que eu passo pra vocês de hoje é essa aí, ó, uma dica muito boa. Você vai ficar, como se diz, vai resolver seu problema aí com os ataques aí, né? Da maritaca ou do sabiá, que seja, o sanhaço, né? Que vão nas frutas, né? No caso aqui as maritacas estavam aí nos cradódeos mesmo. E aqui tem umas bananeiras também, tem outras plantas aqui, né? Tem a mandioca e a gente vai, né? Vai administrando, né? Então peça aí quem gostou do vídeo que se inscreva no canal, dê seu joinha aí pra estar nos ajudando a fortalecer o canal e eu quero agradecer a todos os inscritos, quem vem se inscrevendo aí de coração. Até mais!